O desejo de romper está em Vishuddhi, Agna e Sahasrara. Se as energias se moverem para Vishuddhi, você pode se tornar extremamente poderoso. Se as energias se movem para Sahasrara, você simplesmente ficará em êxtase. Agna é chamado de terceiro olho. Quando suas energias tocam o Agna, você estará intelectualmente realizado. O terceiro olho foi estabelecido de forma elaborada como uma forma de energia. Namaskaram, Sadhguru. Eu comecei a meditar dez anos atrás. E depois de alguns anos, eu podia ver meu terceiro olho, um globo ocular perfeito. Isso é real ou eu estou alucinando? Agora... Isso precisa ser entendido? Aquilo que é chamado de terceiro olho... Não é necessariamente outro olho como este. Ok? Não é. É só que... No sistema prânico, falamos sobre esses 72 mil nades. Nesses 72 mil nades, tem 114 importantes pontos de junção no corpo. Como, sabe, neste edifício, os sistemas elétricos estão funcionando. Existem muitos pontos de junção onde está ocorrendo o encontro das principais conexões. Existem 114 pontos de junção no corpo. Geralmente, são chamados de chakras. A palavra chakras significa literalmente uma roda, mas eles não têm a forma de círculos ou rodas. Eles sempre se encontram na forma de um triângulo. Os nades sempre se encontram na forma de um triângulo e todo o sistema iógico depende do que você faz com eles. Portanto, desses 114, sete são considerados os principais pontos de junção. Então, esses são os sete chakras que todos normalmente falam. Eles estão em certas... Localizados em certas partes de seu corpo. São eles Muladhara, Swadhisthana, Manipuraka, Anahata, Vishuddhi, Agna e Sahasrar. Muladhara significa a base. Esse é um centro que está física ou fisiologicamente localizado entre sua saída anal e o seu órgão genital. Isso é chamado de períneo em termos médicos. Se suas energias forem dominantes no seu Muladhara, a comida e o sono serão as duas principais qualidades de sua vida. Estes serão os fatores mais importantes de sua vida, alimentação e sono. Se suas energias forem dominantes em seu Swadhisthana, que está localizado logo acima de seu órgão genital, aqui, você será um buscador de prazer? Prazer não significa necessariamente sexo e coisas assim. Você é alguém que quer aproveitar o mundo? Isso é dominante em você? Portanto, uma pessoa que busca o prazer, ela vive um pouco mais intensamente do que uma pessoa que está vivendo apenas para comer e dormir? Sim. Portanto, esses são apenas níveis diferentes de intensidades de vida. Conforme a intensidade aumenta, sua habilidade de experienciar diferentes dimensões da vida se desloca de uma área da vida para outra. Se suas energias se movem para o Manipuraka, ou se elas são mais dominantes no Manipuraka, você é um fazedor no mundo? Você quer fazer coisas? Talvez você seja um homem de negócios? Talvez você seja um político? Ou algo onde muita ação é necessária, sabe? Você é um fazedor? Se as energias se movem para o Anahata, esse é o centro criativo, você se torna uma pessoa criativa? Talvez você seja um artista, ou pelo menos tenha tendências? Talvez você não fez sucesso em Hollywood, mas, sabe, você é... Você quer criar mais do que simplesmente comer e dormir ou buscar prazer fora? Você gostaria de fazer algo? Há criatividade em você? Uma pessoa, digamos, um artista? Geralmente, sua vida pode ser considerada um pouco estranha para outras pessoas, mas eles experienciam a vida um pouco mais intensamente do que, digamos, um homem de negócios? Sim? É um nível diferente de intensidade? A palavra Anahata significa sem batida. Esse é o som sem batida? Esse é o encontro entre o inferior e o superior? Todos os seus instintos de sobrevivência estão nos três chakras inferiores? A autopreservação está em Manipuraka, Suadistana e Muladhara? O desejo de romper com tudo isso e ir além está em Vishuddhi, Agna e Sahasrar. Anahata é o ponto de encontro. Portanto, Anahata, o simbolismo, são dois triângulos se encontrando. Você já viu isso? A estrela de Davi, tudo vem do Anahata, ok? Esse é o símbolo de Anahata, um encontro de dois triângulos em sentido ascendente e descendente, porque essas são duas dimensões diferentes da vida. Uma está atendendo à autopreservação, a outra está atendendo ao desejo de ir além. Em sua cabeça e em seu coração, você tem o desejo de ir além, mas em seu corpo você tem o desejo de preservar. Portanto, se as energias se moverem para Vishuddhi, ele é um centro de poder, você pode se tornar extremamente poderoso. Indivíduos muito poderosos, Quando digo poder, não é necessariamente físico, financeiro ou algo do gênero. As pessoas podem ser poderosas de muitas maneiras. Somente pela forma que se apresentam, algumas pessoas são poderosas, outras não, não é mesmo? Sim. Veja, não é preciso fazer nada. Você faz dez homens ficarem aqui. A própria forma de se posicionarem, alguns homens são poderosos, outros não. Não é mesmo? Não é necessariamente por causa de suas atividades, apenas por sua maneira de ser. Não precisam posar para nada, simplesmente do jeito que são, há um poder neles. Se suas energias se movem para o Agna, você é intelectualmente realizado, você vê as coisas com clareza, vê tudo como é. Quando você começa a ver tudo como é, você está em paz. Por isso o Agna é chamado de terceiro olho, porque você vê as coisas como elas são. Com esses dois olhos, são muito enganosos. Eles fazem você ver as coisas da maneira que é necessária para sua sobrevivência. Eles não permitem que você veja tudo do jeito que é. Quando suas energias tocam o Agna, você passa a ver as coisas como elas são, tudo como é. Então, é por isso que ele é chamado de terceiro olho. Sahasrara é o sétimo chakra, que não está no corpo, está bem fora do corpo. Para a maioria das pessoas, ele está dormente, não está ativo. Se algum sadhana entrar em sua vida, se você ativá-lo de uma certa maneira, ou por causa de um modo de viver muito intenso, ele pode se tornar ativo. Se as energias se moverem para o Sahasrara, você se tornará inexplicávelmente, irracionalmente extasiado. Simplesmente como um louco, você estará em êxtase. Se você vier para o Bhavas Pandana, você verá. Simplesmente, sem razão nenhuma, você estará se derramando em êxtase. Você simplesmente não sabe o que está acontecendo. Simplesmente, sem motivo externo, simplesmente você está em êxtase. Simplesmente porque suas energias tocam o Sahasrara. Do Muladhara ao Agna, existem muitos caminhos para se chegar lá, muitos métodos e ensinamentos de como se chegar lá. Do Agna ao Sahasrara, não existe caminho. Se você quiser ir de Agna para Sahasrara, por que não existe um caminho? Essa é a razão pela qual muitas pessoas propagaram que a paz é a coisa mais elevada a ser alcançada. Por que ficaram presas aqui? Assim, de Agna para Sahasrara, não existe caminho. Essa é a razão fundamental pela qual há tanta ênfase em um guru nas tradições. Porque, se você tiver que pular, suponha que haja aqui um buraco negro, se você tiver que simplesmente pular nele, ou você deve estar completamente louco, ou deve ter um extraordinário tipo de coragem, ou você deve confiar tanto em alguém que, se ele disser, pule, sem nenhum problema você pulará. Caso contrário, não existe possibilidade, não é mesmo? Por que essa possibilidade não existe para muitas pessoas? Essa é a razão pela qual elas concluíram que a paz é a coisa mais elevada? Por que ficaram presas aqui? Por que elas não subirão? O fato de ver uma forma de olho é simplesmente porque certos sistemas, certos sistemas de práticas criaram todo um imaginário sobre isso. Essas imagens não foram apenas desenhadas no papel, eles estabeleceram formas disso. Essa é uma ciência completa por si só. Na Índia, isso é chamado de ciência da consagração. Nas tradições iógicas, essa ciência da consagração pode ser levada a tal pico. Qualquer forma que você quiser, você pode consagrá-la e torná-la uma realidade. Neste momento, digamos que eu queira um dragão feroz estabelecido em forma de energia. Agora, eu irei estabelecer um templo para um dragão. E se você for lá, você tem uma experiência profunda do dragão, porque a forma de energia do dragão é tipo viva, como uma coisa real. Porque essa ciência da consagração é tal, qualquer forma que você queira, você pode consagrá-la e fazer com que a energia mantenha essa forma. Portanto, as divindades foram criadas para diferentes propósitos, seja qual for o tipo de forma que quisessem, eles a criaram. Assim, dessa forma, as pessoas criaram diferentes tipos de imagens para benefício do sádhana, para que as pessoas pudessem fazer uso delas. Não é um... Não é que essa é a maneira que você o tenha, mas foi estabelecido em muitas tradições. O terceiro olho foi elaboradamente estabelecido como uma forma de energia. Se acontecer de você entrar em contato com isso em algum lugar, você pode começar a vê-lo. Mas, esses são dois tipos diferentes de yoga. Existe algo chamado de yoga da mão direita e yoga da mão esquerda. No yoga da mão direita, não existem imagens. Neste momento, o que estamos oferecendo a você é isso. Nenhuma imagem. Nós não usamos nenhum tipo de imaginação. porque, quando começa a imaginar, você precisa estar sob os cuidados constantes de alguém que saiba o que é o quê. Alguém que seja capaz de retirar as imagens quando elas não forem mais necessárias. Caso contrário, você não saberá onde está a realidade e onde está a imaginação. Você simplesmente voará para estados imaginários com muita facilidade. Portanto, aqui nós estamos usando um caminho de pragna em que não existem imagens, absolutamente nenhuma imagem. Basta usar a si mesmo para crescer. Talvez não seja tão colorido como isso, mas é mais estável. Você não se perde. Sabe, se você der um passo à frente, você sabe. Se você der um passo para trás, você sabe. Lá, você não saberá, mas são caminhos muito coloridos e exuberantes. Nós também fazemos isso, mas não com, sabe, grandes grupos de pessoas como esse. Eu também faço muito esse tipo de coisa, mas não com grandes grupos de pessoas, porque as pessoas vão voar para estados imaginários com muita facilidade. Legenda Adriana Zanotto